O que foi? Por que tem essas lâmpadas feitas aí? Tá escuro? Tá escuro. Tá escuro. Mas não tá claro? Não, mas o vidro é escuro, tá vendo? O vidro é escuro, ó. Agora é uma hora da tarde. Você tá por dentro da hora, né? Que dia que é hoje? Dia 35. Você já tá ficando bom, hein? Da semana. Da semana, não é sexta-feira. Isso, sexta-feira. A gente, vô, toda vez que você não tiver bom, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Às vezes, você fica bravo, que eu falo, ó, vou chamar o pronto-socorro. Mas não é pro seu mal, vovô. Se eu pudesse te trazer aqui, eu teria te trazido ontem. Eu não ia trazer hoje. Antes de ontem. Qualquer sintoma que você não tá legal, vamos saber o que tá acontecendo. tá bom? Ó, o coração seu, 100%. Pressão boa, saturação boa, hidratação boa, os rins estão bons, muito bom. Próstata, tá tudo em ordem. Não tá fazendo cocô com sangue. Não tem inflamação, não tem inchaço, não teve febre. Os seus diagnósticos estão bons. Mas a gente precisa saber o que tá causando toda essa parte do intestino, hein? A gente tem uma investigaçãozinha pra fazer. A gente precisa entender os causadores, tá? E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, viu? Que Deus te abençoe. Tá? Daqui a pouco faz os exames de urina. Belezinha? E chegar em casa, comer. Que não comeu até agora. Grande coisa é nada. Tá com fome. Ah, não tá com fome? Mas tem que fazer uma forcinha pra comer. Ó, eu vou lá pegar um copinho de água. Vou pegar um copinho de água. Você não bebeu água. Tá tomando soro. Tá tomando soro. Então não. Por quê? Não, vou tomar água. Por quê? Você mesmo falou que não pode tomar. Pode. O senhor tem que fazer um exame de urina ainda. Enquanto o senhor não sentir vontade de fazer xixi, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Você precisa sentir vontade de fazer xixi. Entendeu? Eu vou pegar um pouquinho de água. Você toma. Daqui a pouco toma mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Obrigado.